Muito bom dia, bem-vindos ao Semana Alpha, onde você fica sabendo os principais destaques econômicos da semana. Vamos lá, após uma semana em que o Banco Central americano decepcionou e o brasileiro surpreendeu, os próximos dias serão mais intensos aqui do que lá fora. No Brasil teremos ata do Copom, IPCA e dados de atividade. Já lá fora, o destaque volta a ser do Fed, com vários dirigentes falando, inclusive o seu presidente Jeremy Powell. Vamos ver se ele vai tentar se redimir do fiasco da sua entrevista pós-reunião ou vai ficar por isso mesmo. Apesar de ser uma semana intensa por aqui, ela começa fraca, apenas com o boletim Focus na segunda-feira. Na Alemanha teremos as encomendas à indústria e na zona do euro, a confiança do investidor e as vendas no varejo. Terça-feira no Brasil com o IGPDI e a ata da reunião do Copom, será que ela vai trazer mais novidades ou o recado já foi dado no comunicado? Na Alemanha será o dia da produção industrial, enquanto nos Estados Unidos da balança comercial, do crédito ao consumidor e do presidente do Fed. Quarta-feira será sem indicadores no Brasil, mas com a entrevista do presidente do Fed de Nova York, John Williams. Quinta-feira no Brasil com o IPCA e a pesquisa mensal do comércio, PMC, nas suas versões restrita e ampliada. Nos Estados Unidos será o dia do número semanal de pedidos de seguro-desemprego e já no final do dia do índice de preços ao consumidor e ao produtor da China. E cestou no Brasil com a pesquisa mensal dos serviços PMS, já nos Estados Unidos teremos a confiança do consumidor da Universidade de Michigan, do resultado fiscal e dos discursos dos presidentes dos Feds de San Luis e da Filadélfia. Uma ótima semana a todos e até a próxima! Tchau!